Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chai e Ronaldo Coutinho. Se inscreva aqui no canal, tem os diversos vídeos onde o pessoal pode compartilhar, dar o like, aqui os shorts, aqui os canais parceiros também, dentre eles o Peter. Estamos aqui, primeiro vamos aqui ainda no Instagram, que o pessoal pode vir aqui, clima.terra, no grupo VIP para ver como faz para participar e tudo mais, se é no Brasil, se é no Sul, cadastro, enfim, tudo está aqui no grupo VIP, é só ler ali. E já vamos ver aqui a imagem do satélite. Nós temos o que? Muita fumaça vem de lá, a frente fria está aqui, tem um ar frio na Argentina, tem um pouco de ar frio já aqui no Sul do Estado. Olha como é que está a situação aqui de Floripa, nevoeiro marítimo e fumaça também. Vamos ver aqui, a beira-mar com nevoeiro marítimo, aqui a ponte Hercílio Luz está aqui, aqui está a capital, nevoeiro marítimo junto com fumaça, aqui ingleses, Jurerê Internacional, Canagieiras, Jurerê Normal, beira-mar e o Morro das Pedras. O vento está bem fraquinho. Aqui na região Sul do Estado também, nós temos aqui o Rincão, que também está bem nublado com nevoeiro marítimo, olha a temperatura, 19,7. Olha a temperatura aqui na serra, lá está o nível do mar, aqui está 1.350 metros, olha que bonito IP. Céu fechado aqui, um fumaçado, 23,8. Hoje é o último dia, a partir da manhã esfria. E aqui na imagem do radar, nós já temos a frente aqui, áreas associadas à frente com chuva e tem trovada, uma trovada forte aqui se aproximando já, já deve estar chovendo em São Miguel, Palmitos, Itapiranga, chegou mais cedo, a previsão era de uma chuva mais entre a tarde e a noite, chegou agora antes do meio-dia. Aqui provavelmente entre a tarde e a noite tem chuva, aqui no Rio Grande do Sul também, a tarde e noite, aqui entre o centro, oeste e serra, litoral sul também. Aqui pode ter alguma garua, algum chuvisco já agora, tanto de manhã quanto à tarde. No Rio Grande do Sul, uma parte da frente está aqui, outra parte está aqui trazendo chuva, aqui o radar está fora do ar, mas toda essa região aqui deve estar tendo chuva no Rio Grande do Sul, já mudando completamente. Um ou outro pontinho pode ter alguma trovada um pouco mais forte, com granizo ou vento. Aqui, por exemplo, no Paraguai pode estar tendo algum granizo e aqui na Argentina também. Não sei se vai chegar com força aqui, mas pode ter em alguns pontos aqui do oeste, alguma trovada um pouquinho mais forte. E aqui também, pegando o Barracão, Capanema, nessa área aqui do Paraná, também pode ter alguma chuva ainda agora de tarde e noite e aqui chegando também no Paraguai, se aproximando lá do Mato Grosso do Sul, mas aqui ainda demora, acho que hoje ainda não vem. Mantenha aqui, para amanhã a chuva está o quê? Essa chuva está avançando hoje, vai chegar nessa região aqui entre hoje e amanhã. Então, essa área aqui já tem chuva nessa quinta-feira, todo o Rio Grande do Sul, vai melhorando aqui na parte sul. Aí na sexta-feira, a chuva fica aqui, nessa metade norte do Rio Grande, alguma chuva isolada na metade sul e oeste, pouca coisa aqui no Uruguai, pouquinha coisa aqui na Argentina, Chile calmo, alguma nevada aqui em Nelquém, entre São Luís e São Luís, aqui a parte de Córdoba, Santa Fé, entre rios, alguma chuva isolada entre Tucumã e indo lá para Bolívia também. E aqui no extremo norte da Argentina, pancada de chuva, corrientes e missiones também, centro-sul do Paraguai, mesma coisa, chuva e trovada. Você vê que pode ter uma boa chuva nessa região aqui. Já começa a mudar. No Paraná, alguma coisinha hoje e amanhã começa a ter chuva. Vamos dizer assim, a metade do oeste do Paraná, principalmente aqui onde tem essas colorações, tem alguma chuva, começa a invadir a chuva também aqui no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Boa parte do Mato Grosso do Sul, boa parte do Paraná, extremo norte e nordeste de Santa Catarina, tem possibilidade de passar sem chuva na sexta. Santa Catarina, oeste, meio oeste, centro, serra, sul e na capital. Algumas áreas já terão chuva desde cedo, como a do oeste até o sul e na região do Vale Itajaí, capital e oeste, plano alto norte, finalzinho da tarde para a noite. Então a frente fria começa a passar aqui por Santa Catarina e Paraná. E no Rio Grande do Sul já começa a melhorar algumas áreas do centro-oeste. Então, aos poucos, o sistema que está hoje aqui vai começar a passar gradativamente nessa direção. São Paulo, Rio, BH, Minas, Goiás e o sul do Mato Grosso, nada, alguma coisinha de nada aqui no Espírito Santo e sul da Bahia. Então, das capitais, Curitiba, tranquilo, calor, São Paulo, quente, Rio quente, Vitória, BH, Goiânia e Brasília e Campo Grande. Porto Alegre, instável, Florianópolis pode ter chuva entre a tarde ou a noite de sexta-feira, talvez mais à noite. É um bom volume de chuva que vem vindo por aí. Alguma trovada, alguma coisa mais forte, pontual pode ter. No sábado, bom no Chile, grande parte da Argentina, na tempo seco, alguma chuva aqui na região aqui de Catamarca, em direção, aqui pegando do Tucumã, Salta, Ruhui, o norte, extremo norte da Argentina, mas grande parte da Argentina é bom, Uruguai. Aqui no Rio Grande do Sul, pouca coisa no sábado. Alguma chuvinha na metade norte, nebulosidade. Considerem algum chuvisco nessa área cinza e alguma chuvinha fraca no norte e nordeste do estado. A capital talvez ainda tenha alguma chuvinha também no decorrer desse sábado. Pode até chover bem de hoje para amanhã em Porto Alegre, o que é muito bem-vindo. Santa Catarina também vai ter chuva nesse sábado com período de melhora. Não é chuva o dia inteiro, vai ter chuva, vai ter período de melhora, abertura de sol, fecha, aquele tempo indefinido, ruim para qualquer coisa ao ar livre. Hoje já começa a ter um pouco de risco, amanhã fica mais arriscado e no sábado também. E aqui no Paraná, o sábado fica numa situação muito boa, de tempo instável em todo o Paraná, com boa chuva. Pode chover bem aqui nessa região entre sábado, domingo e segunda-feira. Começa a chover no sul de São Paulo. Na capital paulista a chuva pode chegar no final do sábado para domingo. Aqui no oeste de São Paulo também. Começa a ter alguma coisinha no final do dia, noite e sábado. No Mato Grosso do Sul também tem chuva no oeste, noroeste e centro-sul do estado. Já se aproxima de Campo Grande. Chove aqui na região que pega Porto Murtinho, Ponta Porã, Dourados e vai assim. E também aqui na região do Paraná, Paraguai também. Tu vê que melhora no sul do Paraguai e chove toda essa região aqui e faz fronteira com o Brasil. Então a chuva começa a trazer as primeiras chuvas para molhar o solo. Aqui também. Quando é que o pessoal começa a plantar no Mato Grosso do Sul, Paraná? Porque quem quiser plantar agora no seco já dá para começar agora. Porque dessa região aqui para baixo, ou seja, da altura aqui entre Porto Murtinho, Ponta Porã, Dourados, Rio Bonito, para cá, a chuva já começa a ficar boa, o solo já vai estar com umidade boa em pouquíssimos dias. E aqui na região do Paraná também começa a ter chuva. Um outro ponto pode chover forte, um outro ponto pode chover pouco, mas dificilmente vai passar alguém sem chuva. No sábado, domingo, a chuva aumenta no Paraná, espalha por São Paulo, chove na capital paulista no fim de semana, no domingo. Também só essa parte aqui, essa metade norte de São Paulo, tem muito pouca chuva. Começa a vir as primeiras chuvas aqui no sul mineiro, na área do café, provavelmente entre domingo ou segunda-feira. No Rio de Janeiro também, entre domingo ou segunda, alguma chuva para dar um alívio. No Espírito Santo, mais para a segunda. Aqui na área do cerrado mineiro, no café mineiro, Mogiana e sul de Minas, a chuva começa a vir agora ao longo dessa segunda quinzena. Entre 18, entre 15 e 20, começam as primeiras chuvas. Não é aquele dilúvio de chuva, mas vai acalmar a temperatura, vai diminuir um pouco a fuligem do ar, a poluição do ar, vai ajudar no controle dos focos de incêndio. Começa a ter um volume maior aqui na Mogiana Paulista e no sul de Minas, no cerrado de Minas, região aqui de Patrocínio, Coromandel, Ibiá, Gotardo. Essa região começa a ter as primeiras chuvas mal distribuídas ali entre o dia 18, 20 e para frente. Aqui em Goiás também, entre 15 e 20, começam as primeiras chuvas. Aqui, essa região aqui vai ter uma situação muito boa no final de setembro e durante o mês de outubro, já tendo uma situação de chuva acima da média. E aqui, as anomalias, para os próximos 15 dias, o sul do Brasil quase todo acima do normal, diminuiu a anomalia negativa aqui, continua mais seco na Argentina e Chile. Um pouquinho melhor aqui em Neuquém, ao sul de Santiago. Na Argentina, vai preocupando o avanço desse tempo seco em cima do período de plantio da sécula de verão, mas ajuda para quem está na colheita do trigo. 15 dias, olha como chove bem no sul do Brasil. Chove bastante, principalmente o Paraguai, Misiones, Rio Grande do Sul, San Gatari, em boa parte do Pará. Melhora a chuva aqui em São Paulo. Começa a chover aqui também no sul de Minas, Rio de Janeiro. Aqui na região do Cantareira, vai começar a ter uma reposição gradual de água. Ali deve melhorar a partir de outubro. Aqui também, a metade sul, no Mato Grosso do Sul, uma boa chuva. O extremo oeste paulista, só que o centro norte de São Paulo, Cerrado Mineiro, e boa parte aqui do centro sul de Minas, BH para cá, começa a ter as primeiras chuvas, que são fracas. Você vê que isso aqui é até o dia 26, já começa a ter chuva no Cerrado Mineiro, uma chuva melhor aqui no sul de Minas, principalmente de Varginha para cima, a cidade de Caldas, não sei se é aquela que fica dentro de uma cratera de vulcão para baixo. No sul de Minas também, Juiz de Fora, Sudeste de Minas, a Zona da Mata, o Espírito Santo também melhora. As primeiras chuvas aqui em Goiás, provavelmente depois do dia 20, aqui também na Primavera do Leste, em Mato Grosso, melhora aqui na parte fronteira com a Bolívia, na Bolívia, no Paraguai, muda completamente a partir da segunda quinzena de setembro para frente. Em outubro, essa região aqui já vai estar muito bem servida de chuva para a época. Na temperatura, como essa fica mais agradável aqui na Argentina, ainda faz calor ao norte de Córdoba, indo lá para a fronteira com o Paraguai e Bolívia, calor aqui, toda essa parte mais escura do mapa aqui, norte do Paraná, centro-norte, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, essa parte oeste do Triângulo do Mineiro, toda essa região aqui, que pega esses três, quatro, cinco estados, está indicando temperaturas entre 35 e 40 graus. Nessa área aqui, mais rosada, avermelhada, está indicando temperaturas de 40, 42 graus. Pode chegar próximo disso em Campo Grande, várias cidades do Mato Grosso do Sul, com máximas de 35 a 39 graus. Várias cidades de São Paulo, de 34 a 38. A capital paulista, 32, 34 graus. Curitiba, 30, 32. Já a Santa Catarina começa a cair. Entre 22 a 27 graus, refresca no oeste, na Serra, no sul. Ainda um pouquinho quente no Planalto Norte e Grande Planalto para cima. Agradável no Rio Grande do Sul, 22, 24 em Porto Alegre. Friozinho aqui na campanha, fresquinho no Uruguai. Corrientes entre rios, Buenos Aires, Sul de Santa Fé, Sul de Córdoba, Serra de Córdoba também. Quente no Rio de Janeiro, com 35, 37 graus. Várias cidades do Rio, de 32 a 36 graus. Quente no Espírito Santo, BH também, 32, 34. Boa parte da área do café, aqui na região do Cerrado Mineiro. Máximas entre 32 a 35 graus. Sul de Minas, entre 30 a 33 graus também. Calor. Poços de calda, agora me lembrei. Aqui quando chega no sábado, fresquinho em Buenos Aires, friozinho aqui na Cordilheira, no centro da Argentina. Ainda quente aqui no Norte da Argentina, mas diminuiu o calor. Olha como diminuiu no Paraguai. Olha a diferença de temperatura. Aqui, principalmente aqui, de 34 a 39. Olha aqui, de 23 a 26 graus. Cai bem a temperatura no Paraguai. Começa a cair na região de Porto Murtinho, Ponta Porã, Dourados, Amambaí, Itaquiraí. E toda essa região aqui fica agradável. Ainda quente no Norte do Mato Grosso, mas diminuiu o calor. Diminuiu o calor em boa parte do Sul, fresquinho no Rio Grande do Sul. Fica mais fresquinho em Santa Catarina, mais quente no Vale Litoral Norte, de 25 a 29 graus. 24, 26 aqui no Litoral Sul. Indica o quê? Que vai ter chuva e períodos de melhora. Porque não tem como chover nessa época e dar uma temperatura assim. Ou o modelo está errado, ou nós vamos ter períodos aproveitáveis. Não é ruim de todo. Diminuiu o calor bastante no Paraná. Curitiba, 25, 27. São Paulo começa a cair, mas ainda pode chegar a 30 ou mais. No interior de São Paulo, de 34 a 39. No Cerrado Mineiro também, nessa parte do extremo oeste do Triângulo Mineiro. Sul de Goiás, Mato Grosso, Sul e Mato Grosso, de 35 a 40. Rio de Janeiro, 36, 38. São Paulo cai um pouco. BH, 33, 35. Ainda muito quente nessa região, que é o pré-frontal. No domingo, o pessoal de São Paulo se prepara. A máxima pode não passar de 18. Curitiba, no domingo, pode não passar de 13, 14. Santa Catarina vai estar frio no domingo. Então, vamos ter um dia frio. Florianópolis pode não chegar a 18, 19. Aqui na Serra, de 10 a 13. Domingo pode, inclusive, ter geado aqui. Então, vamos ter uma queda brusca. Toda essa região aqui vai ter uma queda brusca na temperatura de sábado para domingo. Esfria também no Rio de Janeiro. A mínima amanhã fica mais frio aqui na Argentina, o que é normal, de 4 a 9 graus em média, nas áreas altas menos. Aqui no Uruguai pode ter alguma geadinha no sul do Uruguai. Nessa região aqui fica mais fresquinho, no Rio Grande do Sul, 10 a 13 na campanha. Dá uma queda da metade sul do Paraná. Fica friozinho. 10 a 15, 12, 17. Florianópolis, 15, 17. Porto Alegre, 13, 15. Curitiba já fica entre 12 e 13. Ainda quente aqui, ainda abafado nessa região. Friozinho nessas áreas aqui de montanha. Deu próximo de zero hoje na região de Minas. Quando chega, e Paraguai, muito abafado. Quando chega no sábado, isso aqui é mínima da noite. Não é de manhã cedo. De manhã cedo já está frio, não esquenta muito. E já pode ter geada à noite. Aqui no centro-sul do Uruguai, no leste da província de Buenos Aires. Aqui vai ter geada forte no domingo em várias áreas. Aqui, na Serra Catarinense, de 4 a 7 graus, no final da noite de sábado. Lá pela meia-noite. No Rio Grande do Sul, frio o sábado de manhã cedo e à noite. Santa Catarina esfria bem à noite. Centro-sul do Paraná também. O Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul. Esfria em São Paulo. Fica frio. Sul de São Paulo. Começa a esfriar aqui também. Então vai cair bem a temperatura. E no domingo poderíamos ter geada aqui na Serra Catarinense. Com mínimas entre 1 negativo a 3 positivos. Algumas áreas de pomar tem que ter monitoramento e talvez combate a geada. Provavelmente segunda e terça, mesma situação. Muda completamente. Curitiba vai ter frio no domingo, na segunda, na terça e na quarta. São Paulo vai ter frio no domingo, segunda. Terça começa a esquentar. A quarta fica um pouco mais quente. Então o sul do Brasil vai passar agora do forno, vai entrar na geladeira. Principalmente da metade do Paraná para baixo. Então acompanhem o nosso canal, se informem, se inscrevam. E voltamos amanhã.